Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Ó, preciso de comer comida. Ah, Dedé, olha... Não é manjado. Se for manjado, a gente tá normal aqui, velho. Tá, bora, hein, tá, bora. Ah, porta-luva, né? Tá na luba aí, Dedé. Tem uma pizza aí que eu comprei mais cedo. Botou a comida pra ele aí? Usei, usei, usei. Usou o quê, cara? Tu tá comendo, mano. Usou o quê? Usou o quê? Mano, meu Deus. Velho, eu juro por Deus. Ou é porque o Dedé, ele não sabe, mas os gaviões, os deuses estão pegando leve com ele, mano. Tipo assim, leve não é pouco. Pra caralho. Muito leve. Dedé, eu vou ter que te reeducar em algumas coisas. É bom mesmo, se não dê pena eles. O que é que é isso? Eu não deixo aqui. O que é que é esse? Exigência. O que é isso? Tchau, tchau.